Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero dar uma dica bem rápida aqui para quem está se perguntando o que é essa cobrança na fatura do cartão, que é apple.com.br, aqui está São Paulo e um valor aqui do lado. Então se aparecer isso aqui na fatura do cartão, sempre que esse termo aparece na sua fatura, vale checar se você ou algum membro da família não efetua alguma compra para ter certeza que essa cobrança não é indevida. Para isso a gente vai acessar aqui um site que é onde tem um histórico de compra. Tudo que a gente baixa no celular ou compra vai estar nesse site. Eu vou fazer pelo celular mesmo, tá? Então eu vou deixar o site na descrição do vídeo. Vamos lá, o site é report. Quando eu cliquei em ir, ele já apareceu isso aqui para mim. Eu vou dar um continuar. Ele pediu para reconhecer. A gente vai em ir. Feito isso, ele vai abrir isso daqui. Relatar um problema, eu posso... Como podemos ajudar? Aqui a gente pode relatar se a gente tiver um problema, se for uma cobrança indevida, mas vale lembrar que a gente precisa ver o que foi baixado. Aqui embaixo, pessoal, ó. Ó, no dia de hoje, por exemplo, eu baixei o aplicativo HBO, foi grátis. Ontem, baixei um aplicativo de fonte, grátis. Outro de fonte, grátis. Ó, vários. Vamos lá. Ah, aqui, ó, eu comprei 200 GB de armazenamento, 7,51. Então, isso aqui vai aparecer na minha fatura. Ó, no dia 22, eu tinha baixado o aplicativo, foi grátis. No dia 22 também, eu tinha pago 3,50. Ó, 22,7, 3,50 por 50 GB. Aí, ó, no dia... Cadê? No dia 24, que foi dois dias depois, eu só paguei a diferença. Então, pessoal, aqui tem todo o histórico, data. Então, a gente consegue visualizar lá na fatura e ver se está aqui. Se estiver aqui, provavelmente foi adquirido. Ó, aqui tem, ó, essa compra. Essa compra é gratuita e não tem recibo. Na que é paga, tem um recibo. O recibo, geralmente, vai no e-mail. Essa aqui diz que não tem, ó, tá vendo? Não tem recibo. Ah, não, tem. Eu estava clicando no de baixo, ó. Então, 200 GB, tem um recibinho aqui, ó. Foi pago pelo cartão Mastercard, meu nome, tá vendo? Número do documento, tudo certinho. Ó, eu posso até clicar aqui, ó, e baixar o recibo, ó. Geralmente, eles mandam no e-mail. Então, pessoal, se vocês receberem esse aviso aí na fatura e ficarem com dúvida, acessem esse site aqui pra tirar dúvida, pra ver se algum jogo, às vezes o filho de vocês entrou lá, como o cartão de crédito, às vezes está logado, baixou algum jogo. Então, é bem legal esse site. E o vídeo vai ficando por aqui. Pra quem gostou do vídeo, né, foi um vídeo rápido, não esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Vai ajudar a gente bastante. E valeu, até o próximo vídeo.